Pra quem não conhecesse ela, eu queria fazer com você o seguinte, se um marciano chegasse, pousasse hoje aqui, talvez ele não conheça a Anitta, nunca tenha ouvido falar da Anitta. Aí eu queria que você se apresentasse pra ele. Pro marciano. Pro marciano, porque talvez o americano já saiba que é a Anitta. É, então, agora acaba que a galera da indústria sabe, mas quando eu tava viajando há um ano pra me apresentar, era exatamente assim. Era um marciano? Eu era um marciano e não sabia nada de mim. Hoje em dia eles já sabem porque eles pesquisam os tops, as plenícias. Mas então, chegou uma pessoa aqui agora que desembarcou na terra? Eles chegavam, eu chegava nas reuniões, vou falar como eu fazia. E eu falava, oi, sou uma cantora do Brasil, inglês, né? Eu sou brasileira, e aí muitos não sabiam se o Brasil falava espanhol, Aí quando eu falava que eu falava português, eu achava que eu era de Portugal, aí eu explicava. Eu falo português, eu canto. Eu comecei cantando funk, eu vim de um bairro muito humilde, morava numa casa super humilde. Comecei, fiz administração, me formei, comecei a cantar, larguei tudo pra cantar funk, comecei a cantar funk nas favelas, nas festas do subúrbio. Aí depois consegui alcançar as cidades, e aí depois os estados, e agora o Brasil inteiro. Curto a minha carreira, sou minha própria empresária, tenho tomas minhas decisões, e agora estou tentando me internacionalizar. E agora é assim que eu falava. Cara, emocionante. Muito emocionante. Foi tão confinante, parabéns. Eu quero agradecer a todo mundo que vem aqui hoje. Muito obrigado. Manda beijo pro Thiago. Obrigada. Um beijo pros meus fãs. Eles estão me dando amor há tanto tempo. Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.